O Leprechaum, versão brasileira, Herbert Richem. Sim, abutre querido, quando dermos este golpe, vamos poder viver tranquilamente para o resto da vida. Sabe, nós vamos capturar um Leprechaum e forçá-lo a nos levar até o pote de ouro. Ah, tubarões me mordam. É um navio da Bruxa do Mar. Ela deve estar tramando alguma coisa. É melhor segui-la para assegurar que ela não deixe nenhum pobre inocente em apuros. Lembrem-se, homens, só podemos usar o nosso ouro para ajudar os pobres e os necessitados. E nós, Leprechaums, temos um voto de jamais trazer alguém até o nosso pote de ouro. Agora, caro abutre, vamos capturar um desses lindos Leprechaums e roubar o pote de ouro. Eu ouvi o que você disse, Bruxa do Mar. É uma sujeira da sua parte, além de ser muito desonesto com... Agora, de volta para a nossa missão. Ah, guardo seja! Um pobre viajante em dificuldades, um pouquinho deste suco aqui vai reanimá-lo com certeza. Como é que eu vou poder recompensá-lo, meu amiguinho? Não, não tem importância. O meu dever é esse. Sempre ajudar as pessoas. Mas que garotinho mais bacana! Ai, ai, por favor, ajude uma pobre velha que já teve dias melhores. Minhas velhas juntas estão doendo e meu velho estômago faminto. Pede umas migalhas de pão. Toma aqui uma moedinha de ouro para ajudar a sair da sua miséria, bondada senhora. Ah, ouro de verdade? Ele deve ser um Leprechaum. Ou obrigada, obrigada. Por favor, deixa-me pagar a você com uma xícara de chá. O chazinho no capricho. Agora vamos ver. Soro da verdade. Uma gota no chá e ele vai me contar onde está o pote de ouro. Aí está. Uma xícara do meu chá irresistível. Oh, isso mesmo. Beba tudo, amiguinho. Onde eu estou? Onde eu estou? Onde eu estou? Ah, está funcionando? Agora é verdade, senhor Leprechaum. Onde? Onde está escondido o pote de ouro? Por sua causa, nosso pote de ouro foi roubado. Até que ele volte, você ficará abanido dos Leprechaus para sempre. Para onde será que foi esta bruxa do mar? Ah, o meu amiguinho. Por que está tão triste? Eu era um deprechaum, até a terver-se a bruxa do mar me enganar e me fazer dizer onde está o nosso pote de ouro. Agora eu estou banhida até encontrá-lo. Ei, o seu amigo copai vai trazer de volta todo o seu ouro. Lá está ela, sem dúvida. Deciso detê-la antes que ela zape com aquele navio. De repente, o ouro ficou tão leve. Papai! Honestidade é a melhor política. Agora pegue o seu abutro e dê-o fora daqui. Eu vou jogar o feitiço sobre você. Minha nossa, eu esqueci os feitiços dela. Eu estou... Eu estou brincando fraco. Preciso fazer alguma coisa. Agora é... Devolver o feitiço a ela. Isto deve segurá-la até que eu devolva o ouro. E como o nosso ouro foi devolvido, eu o recebo de volta à nossa sociedade de Leprechal. E declaro Popeye o Leprechal no horário. Por ele ser nosso amigo. Uma amizade do duro vale mais que ouro puro. Diz Popeye o Leprechal. Que ainda... Uncturro boneco. Que ainda... Que ainda... Ah... O identifier... Quên? Quên! O que é isso?